Olá pessoal, eu sou o Fernando da Só Games e estou aqui hoje para trazer mais um tutorialzinho aí para vocês que utilizam a plataforma do Boiá, tá pessoal? Bem, antes de mais nada pessoal, vamos deixar aquele likezão aí no canal, tá? Se você ainda não segue o canal, segue o canal também, tá? E aproveite aí todas as dicas que a gente está trazendo aí sobre a plataforma da Boiá, tá legal pessoal? Pessoal, uma coisa que eu não sabia, tá? Procurei, procurei, procurei e não encontrei de forma alguma aqui na plataforma era exatamente de como adicionar um moderador para as minhas lives no Boiá, tá bom? Então no vídeo de hoje pessoal, eu vou estar mostrando aí para vocês de forma bem rápida e prática como colocar um moderador para seu canal do Boiá, beleza? Pessoal, mais uma vez lembrando, deixa aquele like e se você ainda não segue o canal, segue o canal aí, tá? E ativa o sininho para você poder receber notificações aí dos próximos vídeos, tá legal? Então pessoal, sem mais delongas, vamos lá rapidinho mostrar como é que você faz para adicionar um moderador, beleza? Bem pessoal, o meio que eu encontrei aqui, tá? De fazer isso é o seguinte Quando vocês estiverem fazendo uma live, eu vou botar aqui, ó, vou colocar aqui, olá Só para um oi Então aqui, ó, quando eu estiver aqui, vamos lá, eu botei aqui um oi que eu estou offline, né? Então eu botei aqui no chat um oi Vamos dizer que você queira adicionar uma pessoa e a pessoa está lá no chat Você vai chegar aqui em cima do nome da pessoa E isso tudo, pessoal, outra coisa, tá pessoal? Uma coisa que muita gente tem falado Pô, Fernando, eu não estou conseguindo Gente, todas as dicas que eu estou dando aqui e venho fazendo É tudo pelo PC, tá pessoal? Não tenho feito nada pelo celular, tá? Todas essas dicas que eu estou dando são feitas pelo PC, tá bom? Nenhuma delas é pelo celular, tá legal? Então vamos lá Você tem aqui, eu botei aqui, ó, no chat um oi Vou botar mais alguma coisa aqui só para vocês Rá, 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 pronto E vamos dizer que tenha várias pessoas aqui no chat O que você vai fazer? Você vai chegar em cima do nome da pessoa E vai clicar no nome da pessoa Vai abrir uma janela igual a essa aqui, tá? Só que com bastante, com outras opções, tá pessoal? E entre uma dessas opções vai estar escrito assim, ó Moderador Vai ter um símbolozinho do moderador E escrito moderador O que vocês vão fazer? Tá vendo aqui, ó? Olha lá, a mãozinha tá clicando Vocês vão clicar em cima do moderador Beleza? No que vocês clicarem em cima do moderador Vocês vão ver Que a pessoa que você clicou em cima Abriu a janela Escolheu lá, moderador Ela vai ganhar um símbolozinho aqui azul, tá? De moderador Entendeu? Então, pessoal A dica de hoje é essa aí, ó Como colocar o moderador na sua live, tá? No momento, pessoal Eu só consegui encontrar esta forma Quando vocês estiverem fazendo live Vocês vão lá no chat Clique em cima do nome da pessoa Que você quer adicionar como moderador Igual eu cliquei aqui Vai aparecer as opções aqui, tá? E entre essas opções vai ter escrito moderador Você clica no moderador Automaticamente a pessoa já se torna aí Moderadora do seu canal Tá legal, pessoal? Então, pessoal Se esse vídeo ajudou vocês Deixa o like, tá bom? Não esquece Qualquer dúvida, pessoal, também, ó Pode deixar no comentário aqui, tá? Fernando, pô Eu tô precisando de uma ajuda Disse, disse, disse Deixa aqui no comentário Que eu vou responder a todos vocês Tá bom? Então, pessoal Se o vídeo ajudou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Valeu? Eu sou o Fernando da SoGames E vou encerrando mais esse vídeo Por aqui Valeu, pessoal Um grande abraço E fui! Valeu!